Então, a Justiça Federal precisa que o governo federal e aqui façam apela à Presidente Dilma. Olhe com bastante seriedade para essa questão, porque a saúde, numa recente estatística, e eu sou médico, posso dizer claramente, é a primeira preocupação da pessoa. É verdade. Mas se a pessoa estiver sadia, mas estiver esbulhada no seu direito, ela vai ter felicidade? Ela vai viver bem psicologicamente? Lógico que não. Então, o direito a ter acesso à Justiça e ter a Justiça feita é fundamental para o cidadão. Aliás, eu até como maçom, e acho que todo mundo, vê que depois da vida o bem maior que nós podemos ter é a liberdade. E sem isso, não adianta pensar muito nas outras coisas. E quanto à Defensoria Pública da União ou Federal no meu Estado? Pior ainda. O meu Estado é o Estado que mais tem áreas federais. Reservas indígenas, reservas ecológicas, faixa de fronteira e todos os outros ilícitos federais. Tem três defensores. Três defensores apenas. Então, isso é uma desigualdade terrível. Quer dizer, o ente da federação mais rico, que é a União, é quem menos assiste ao cidadão.